Neymar, conhecido por seu talento excepcional e suas habilidades no campo, teve sua cota de desafios quando se trata de lesões ao longo de sua carreira no futebol. Vamos dar uma olhada nas lesões mais notáveis que o afetaram ao longo dos anos. Uma das lesões mais marcantes ocorreu durante a Copa do Mundo de 2014, quando Neymar sofreu uma fratura na terceira vértebra lombar. Esse incidente aconteceu durante uma partida contra a Colômbia, quando ele foi atingido por um joelho nas costas. Essa lesão o forçou a ficar de fora do restante do torneio, um momento profundamente lamentável para o Brasil. Em 2018, quando Neymar já estava atuando pelo Paris Saint-Germain, PSG, uma nova lesão chamou a atenção. Ele sofreu uma fratura no quinto metatarso do pé direito, que o levou a uma cirurgia e a um período prolongado de recuperação. Esta lesão afetou sua temporada de clubes e também sua participação na seleção brasileira. Neymar também enfrentou várias lesões no pé em 2019, incluindo uma lesão no ligamento durante um amistoso com a seleção brasileira em junho. Mais tarde, na temporada de 2019 a 2020, ele sofreu uma lesão no quarto metatarso do pé direito enquanto jogava pelo PSG. Essas lesões no pé o mantiveram fora dos campos em diferentes momentos. Em 2021, Neymar sofreu uma lesão na coxa durante uma partida da Copa da França. Essa lesão, embora não tão grave quanto algumas de suas lesões anteriores, ainda o deixou afastado dos campos por algumas semanas. Apesar dessas lesões, Neymar continua sendo um dos jogadores mais destacados do futebol mundial, sempre demonstrando habilidades excepcionais quando está em forma e atuando em alto nível.